Pessoal, tô aqui na loja da minha mãe e hoje vai ser feito aqui, ó, peguei batata, dois peitos de frango, aí as medidas é tudo pra dois peitos, se for fazer um, medida pra um, é só tirar menos, ó, peguei creme de leite, peguei milho e peguei também o requeijão, e se quer um que tava usado aí era tipo, metade, sabe? E o tempero verde, só isso. Aí agora eu vou subir lá pra cozinha, e vou fazer hoje o almoço aqui na minha mãe, então, é isso. Eu ainda vou fazer um tour pela loja dela pra vocês conhecerem, tem muita coisinha, tá? Aguardem. Pessoal, vou ter que narrar o vídeo, porque o vizinho da minha mãe tava ouvindo música, então não ia dar certo. Enfim, primeiro eu começo tirando toda a pele do peito de frango, eu usei peito porque o filé tinha acabado. E aí eu tiro todo o osso, eu não gosto de cozinhar com osso, então eu vou tirando todo, vou desossando mesmo o peito, e depois eu vou cortando ele em cubinhos, e vou colocando dentro de uma vasilha. Quanto menor, melhor, viu? Porque na hora de colocar na pressão é melhor. Agora você vai colocar o vinagre, tem gente que usa limão, mas eu uso os dois. Eu uso o limão e o vinagre. Esse limão é o galeico, não sei se é assim, se fala na cidade de vocês, e ele tem caroço, então todo cuidado é pouco. Aí você coloca um pouquinho de água e deixa, reserva, sabe? Reserva, deixa ele quietinho, joga mais água, e deixa de molho pra tirar aquele, aquela linhaca de frango. Aí enquanto isso, o peito frango que tá de molho, eu já vou adiantando o outro processo, né? E pra começar, eu vou pegar as latinhas de milho e vou lavar elas, e depois de lavada, como vocês estão vendo, eu vou tentar usar o abridor de lata. Porém, gente, eu sou uma negação com o abridor de lata, nunca dá certo, eu não sei o que eu arrumo, que eu não consigo abrir nenhuma latinha com isso. Então meu marido veio e abriu todas as latinhas com uma faca mesmo, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, tá ok. Eu tiro toda a água do milho e lavo ele. Então agora você vai colocar o milho na sua vasilha. Também vou abrir todos os cremes de leite, porém antes, eu lavo também eles. Pra, sei lá, se tiver alguma poeira da parte nele, sai tudinho, então eu sempre gosto de lavar a latinha ou o sachezinho antes. E agora eu vou cortar todos eles com a tesoura, e vou colocando ele dentro da minha vasilha, que no caso eu escolhi essa quadradinha mesmo, mas você pode escolher qualquer vasilha que você tiver. Gente, eu amei essa marca de creme de leite, não tô sendo patrocinada, né? Mas queria. Ela é muito boa, achei ela muito pastosa, eu vou mostrar até aí pra vocês, olha, nossa, eu amei, muito boa. E agora também eu vou pegar o requeijão, e vou colocar também nessa misturinha. Gente, essa mistura faz uma diferença, vocês não tem noção, é muito, muito bom. Fica muito gostoso. E aí eu usei metade de um, e um requeijão inteiro, mas você pode usar só um requeijão que dá tudo certo, tá? Não é que eu quis aproveitar o que tava aqui, e ficou muito bom. Agora, depois de limpar a colher, eu vou tirar a sujeira, né? E eu vou botar peito de frango novamente, eu vou lavar ele, tirar toda aquela água, e agora eu vou temperar, né? Mas cada um tempera de um jeito, eu uso o tempero da Bahia, eu amo, e alho e sal. Então, fica muito gostoso, mas você pode temperar da forma que você achar melhor, com o tempero que você desejar. Depois de temperadinho, eu vou levar ele pro fogo, e eu vou cozinhar ele na panela de pressão. E eu sempre coloco um pouquinho de óleo, e depois eu coloco colorau pra dar uma cozinha, né? Tem gente que usa safrão, e você pode usar o que você desejar. Eu usei o colorau, que é uma coisa que eu amo. E agora você vai jogar o frango já temperado. E vai dar uma misturadinha pra pegar colorau em todo o peito de frango, sabe? E fica com aquela cozinha maravilhosa, que eu amo, eu não gosto de comida branca. Vou ser sincera, eu gosto de comida mais colorau. Agora, eu peguei o mix, mas você pode usar um triturador, ou você pode usar um liquidificador, que dá super certo. E você vai bater aquela misturinha, lembra que a gente fez? Fica muito bom, minha irmã veio e me ajudou, e bateu tudo no mix. Peito de frango cozido, e a luta pra desfiar ele, gente. Porque eu fui balançar a panela de pressão, pra desfiar, e não deu certo. Então, vamos no garfo mesmo. Porém, minha mãe lembrou que tem o... Ai, eu esqueci o nome desse negocinho. É tipo um triturador, ele é da Tapoé. Turbochef, gente. O nome é Turbochef da Tapoé. Gente, pensa num negócio bom pra você desfiar frango, cortar cebola, tempero. É bom demais. Então, minha mãe me ajudou, porque todo mundo já tava morrendo de fome. Aí, olha como é que o peito de frango fica desfiadinho. E é muito rápido. Agora, você vai pegar aquela misturinha, e vai jogar no peito de frango. Ai, gente, olha. Sério, tá me dando água na boca aqui, narrando esse vídeo pra vocês. Mas você vai dar uma misturadinha. Mais frango. Enquanto eu tava adiantando, minha mãe tava desfiando. Mas, gente, olha que delícia. Você mistura, e fica tipo um estrogonofe. Pra quem ama estrogonofe, fica tipo um estrogonofe. Agora, você passa por uma travessa, seja ela de vidro, ou a que você tiver, mas que pode ir ao forno, viu? Eu gosto da de vidro, fica bem lindo. Agora, eu peguei queijo. Eu usei o queijo baiano. O queijo da Bahia, que a gente, minha mãe vende na loja, é muito bom. Mas você também pode usar a mussarela, pode usar o queijo que você quiser. E eu ralei ele, porque eu acho melhor quando eles vêm em peça, ralar. E eu joguei por cima do fricassê. Já virou um fricassê, tá, gente? Eu também joguei temperinho verde, como vocês podem reparar aí. Mas eu acabei não mostrando pra vocês. Eu jogo agora todo o queijo. E, ai, meu Deus, já tô com vontade de comer, sério. De novo. E, se você optar, você pode colocar o orégano. Eu coloquei, porque eu amo orégano. Então, você pode colocar ou não. Não tem problema nenhum. Se você quiser colocar na mistura também, é... Azeitona dá super certo, tá? Agora eu levei pro forno e deixa gratinar. Eu não esperei gratinar, gratinar, sabe? Porque tava todo mundo com muita fome. Então, a gente não tava com muita paciência, não. A gente esperou só o queijo dar uma derretida. Pra gente já partir pro almoço, que a gente tava com muita fome. Mas olha que coisa mais linda que ficou nosso fricassê, gente. Fala sério. Não dava pra de fazer? Mas ainda de comer, né? Ficou muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder nem um vídeo. E olha isso, gente. Essa cremosidade que fica. Ai, fricassê é vida. Um beijo e até o próximo vídeo.